1, 2, 3, gravando! Oi, estamos aqui! Bom dia! Pra todos, todos os mundos. Tá, gravando em 1, 2, 3 e já. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou isso, eu sou isso. Minha mãe querida e o Bernardo. Não apareceu o Bernardo ainda. Apareceu? Bom, estamos aqui pra conversar no Dia dos Pais. Se foi bom ou não bom. Bom, mãe, fala o que você deu pra mim, seu pai. Não quero sair na filmagem. Ah, gente, a minha mãe me deu, me deu pra meu pai, sabe o quê? Sabe o quê? Uma meia. Seis meia, né? Seis meia. Um Bernardo. Ai, não, não, não. Não, mãe. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Bom, eu vou falar sobre o Bernardo. Vamos falar sobre eu, sobre o meu pai. Bom, o que eu quero falar? Ah, que que a gente deu de brinco. Dioba. Minha mãe me deu uma meia, pro meu pai seis meias. 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 E a Laís deu uma câmera e uma camiseta. E eu dei uma camiseta. E sabe o quê? Ele deu meu Bernardo. Meu Bernardo. Bernardo. O Bernardo deu uma cueca. Uma cueca. Uma cueca. Uma cueca. Bom, ele me deu uma cueca. Eu respondi a resposta pra ele, que ele não sabe falar. Ele tem zero ano. Então, ele tá com quatro meses. Tá com quatro meses. Tchau. Tchau.